Agora a gente entra naquela parte do vídeo onde nós vamos conversar sobre os 12 signos no sentido prático e direto, junto da nossa força pessoal. Lembrando sempre, tudo que nós vamos conversar aqui, você pode utilizar para o seu signo solar, para o seu signo ascendente, para o seu signo lunar ou para o seu mapa inteiro de acordo com o conhecimento astrológico que você possui. Se você conhece só o seu signo pessoal e o signo ascendente, faz um mix. O signo ascendente representa a atitude do que o seu signo solar definiu. Então basta você ver ali, de acordo com tudo que vamos conversar agora, como você está sintonizando esse tipo de força e procurar corrigir o que você considera que não está bem conectado e potencializar o que está legal. Então, nesta nossa reflexão agora dos 12 signos, eu vou trabalhar diretamente o que? O poder da lua nova. O poder da lua nova, esse poder de criação em 2024, que inaugura o ano praticamente com essa energia fantástica para que a gente saiba utilizar, eu vou trabalhar diretamente a força pessoal do signo de cada um, apontando o que representaria as fluências e também os desafios, junto com os possíveis posicionamentos e as regências, para que todo mundo tenha uma própria reflexão pessoal. Então veja se essa energia está boa, se essa energia está legal no seu ser, em relação ao que é importante para você e com isso você tem um aproveitamento bacana. Caso você perceba que algo não esteja legal, aí sim você vai, procura trabalhar, estabelecer ou reconectar a sua harmonia para que você tenha um aproveitamento bem bacana desse poder de criação que praticamente inaugura 2024. Quem é o primeiro signo que nós vamos falar? Nós vamos pegar a ordem zodiacal aqui. Nós vamos conversar agora com os arianos. Arianos, é o seguinte, vocês representam um signo de fogo ativo, chamado na astrologia de um signo de fogo cardinal, é aquele que tem atitude, é aquele que toma força. Vocês vão perceber que todos os signos possuem essas modulações. Mas para você, ariano, signo de fogo, vamos lá, um signo de fogo representa diretamente as suas motivações. Você iniciou 2024 motivado, pronto para colocar a sua energia cardinal ou de ação para realmente iniciar as coisas, está tudo legal, está tudo bacana. Você revisou tudo em relação à própria energia do mercúrio que estava em retrogradação. Como que está a sua vida? Quando você fala, tipo, não, eu estou forte e firme aqui para criar em 2024, você fala, estou motivado e estou com atitude. Essas seriam as duas palavras, motivado e com atitude. Isso realmente está presente dentro de ti? Agora vem os pontos de cuidado. Se você está com isso bem definido, onde você, são dois pontos de cuidado, um que é o exagero e escassez. Vou fazer isso para todos os signos. O exagero da energia areana é se tornar afobado, ansioso. Sim, então vou lá, vou fazer, faço e aconteço. Calma, é o ano que já traz, inclusive com esta lua nova, a força de Saturno. Então vá devagar, reveja todos os pontos, não adianta trabalhar ansiedade, pô, o resultado não vem. Se você conseguir trabalhar novamente as duas palavras para vocês, e todos os signos terão isso, motivação e atitude. Se você estiver bem focado, sabendo que tudo tem o tempo certo para acontecer, legal. Se isso não está legal, a coisa complica. Agora o outro ponto complicado, a letargia. Sabe, tipo o fogo de palha, começa tudo, não termina nada, está sempre iniciando, 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 mas não termina nada. Deixa tudo para lá, tem que tomar cuidado com esse ponto também. Lembrando que vocês estão com o Kiron aí, andando no seu movimento direto, que é um ponto de cura. Então você tem a possibilidade de enxergar tudo isso com propriedade. Vocês estão com a cabeça do dragão, que representa uma energia fantástica de libertação. E o seu regente Marte também está junto desse poder da Lua Nova. Então é um momento maravilhoso de vocês fazerem acontecerem. Basta trabalhar novamente. Motivação, bem focada, junto com as suas iniciativas, do que realmente você quer. Aí você começa 2024 de uma forma legal. Agora nós vamos falar com quem? Nós vamos falar com a galera do segundo signo do Zodíaco. Nós vamos conversar com os taurinos. Taurinos, vocês representam o signo de terra, que é chamado signo de terra fixo. Vamos entender isso. Todos os signos de terra têm que ter o quê? Tem que ter o poder da realização. Não adianta falar e não fazer. Não adianta querer e não conquistar. Então esse é um atributo de todos os signos de terra. E vocês trazem esse atributo de realização e de aquisição, por que não, no sentido fixo. O que é o signo fixo? Representa uma energia de assimilação fantástica que vocês trazem. Então é assim, quando o taurino, ele pode até demorar para realmente achar o rumo e o caminho do que ele quer. Mas quando ele realmente compreende e firma, olha o signo fixo. Este propósito dentro de si mesmo não tem para ninguém. Ele é o mais firme, ele é o mais estável, ele tem fama de ser teimoso. Mas se esta teimosia que os outros consideram é focada e consciente, isso representa uma perseverança muito bacana. Então duas palavras para vocês. É a realização consistente. A realização firme, focada. Você tem isso em relação à sua força pessoal e esse poder de criação? O que você quer firmar dentro de você, no sentido de você obter as realizações que você busca e almeja? Agora vem o lado complicado que eu estou passando para todos os signos dessa semana. O que seria o exagero dessa energia? Aí sim você entra no chavão que muitas pessoas dizem. Você é teimoso, preguiçoso, cristalizado. Você tem que se movimentar para fazer as coisas e não faz. Você fica aí como bom vivã, tipo quer tudo de mão beijada, tudo lindo, maravilhoso, mas você não está propiciando isso para você. Então que tal liberar esse tipo de energia cristalizada em vocês? E é que isso existe quando você pensa no ano de 2024. Tem que se movimentar, tem que criar raízes com essa energia da lua nova que chega nessa semana, de uma forma, de novas palavras, a realização consistente, firme, perseverante de coisas que são extremamente importantes para vocês. O lado complicado que seria a força que não está sendo bem trabalhada para vocês taurinos, representaria diretamente essa força da letargia, no sentido de de repente ficar esperando as coisas chegarem de mão beijada, fica aí olhando todo mundo, aí você faz, hum, olha aí o touro aí, que fica, pá pá, e analisa, e acaba, ai, você está me dando canseira, deixa para lá. Muito cuidado com essa preguiça também. Lembrando que vocês estão com a energia do Júpiter, com a energia do Urano, que estão trocando uma força maravilhosa com esta lua nova, propiciando esse acreditar, para vocês seguirem firmes, o regente de vocês está em um signo de fogo, que está falando, se otimiza, se entusiasma, quebra essas barreiras em relação ao seu próprio ser. Se você trabalhar todos esses atributos que eu estou passando para todos os signos, tanto as fluências como os desafios, potencializar as fluências e trabalhar os desafios, você já começa com tudo, com esse poder de criação da lua nova, não perca essa oportunidade. Agora nós vamos conversar com quem? Nós vamos conversar com a galera do terceiro signo da mandala zodiacal, os geminianos. Geminianos vocês representam um signo de ar. Ar é a parte mental, é a parte da interação, só que vocês representam uma energia mutável, adaptável. Então quando você trabalha essa energia, essa força geminiana de uma forma consciente, você é adaptável em relação às experiências, isso é natural dos geminianos. Você interage, você procura obter todas as informações para ter a sua escolha. Então vocês têm essa jovialidade, essa curiosidade nata em vocês. Mas o que vocês precisam ver se vocês estão potencializando uma energia boa para aproveitar esse influxo de assimilação e também de criação da semana? Em relação a tudo que é importante na sua vida, você percebe que você já colheu todas as informações? Ou você precisa se abrir um pouquinho mais, ser mais adaptável e mutável, mudando o seu posicionamento para que as informações cheguem para você? Então, primeiro ponto, você sabendo o que você quer, medita-se as suas, olha as palavras para vocês, as suas interações, elas estão adaptáveis de acordo com o que você busca. Sabe, tipo, você falou assim, pô, isso é importante, pô, mas aqui eu percebi que a coisa não é exatamente como eu queria. Então vamos se adaptar a essa realidade, porque isso que eu quero é extremamente importante para mim. Olha que dica muito bacana, a adaptabilidade nas interações. Então vocês nasceram com essa edge de forte, porque vocês têm que interagir, entrar em sintonia com o conhecimento que realmente interessa. Agora os pontos complicados. Se você tem essa energia aí exagerada, o que você faz? Você se conecta com tudo e ao mesmo tempo nada. Não adianta também, ah, informação é conhecimento, então tudo. Venha, faça uma salada, que vem na brincadeira. Depende, você gosta de pizza? Parece que todo mundo gosta. Não estou falando que é uma regra. Uma pizza legal, gostosa, bem feitinha, tal. Você gosta de sorvete? Também gosto, tal. Ah, você gosta de... Cara, imagina você pegar tudo isso que você aprecia, colocar no liquidificador e bater. Não sei se vai ficar muito bom. Isso muitas vezes faz com que vocês acabem gerando mais ruído do que informação e conhecimento. Porque é adaptabilidade demais. Eu quero tudo. Não. Estabeleça um pouquinho mais de foco. Agora o outro lado também de desafios que devem ser observados para o aproveitamento dessa lua nova é não estar aberto para o conhecimento, não estar aberto para interagir. Sabe, tipo assim, ah, lá vem aquele papinho, lá vem aquela conversa e de repente é uma coisa muito importante e você sabe, de repente, para o que você precisa para chegar lá. Então, se você estiver no momento de reclusão, onde você não quer mais interagir, não quer mais trocar ideias, o momento de você repensar é agora, porque você traz essa força dentro de vocês. E o regente de vocês está fechando a energia no nono signo, que é Mercúrio, e ele está passando exatamente pelos locais onde ele fez a retrogradação. Então, é o momento de você revisar todos esses pontos em relação às suas experiências principais e realmente agora arregaçar as mangas, fazer e acontecer e trabalhar essa interação adaptável em relação aos conhecimentos que você precisa para ter êxito em 2024. Está na mão de vocês. Está certo? Agora vamos trabalhar quem? Nós vamos trabalhar a energia do quarto signo do zodíaco. Vamos conversar com os cancerianos. Cancerianos, vocês são regidos pela Lua e, como eu falei, a Lua está fechando até quinta-feira o seu momento minguante para podermos criar coisas bacanas em relação à força que corresponde à Lua Nova Especial dessa semana. Vocês representam o signo de água. A água representa as emoções, os sentimentos que são criados e gerados por essas emoções. Vocês representam uma energia ativa. Olha que interessante. Então, como estão as suas emoções, os seus sentimentos, tudo o que você vive com a troca da sua energia emocional, gerando os seus sentimentos, como que vocês estão agora no começo de 2024? Quando você pensa, medita, reflete, sintoniza as suas experiências principais, você está tendo, de repente, um direcionamento legal com as suas emoções, vocês representam um signo de água. Se, de repente, toda hora, sendo que vocês representam uma água ativa, uma água cardinal, sempre quando algo não dá certo, você joga, despeja uma energia emocional pesada, criticando com os seus sentimentos mais profundos tudo o que está aí e tal, você está desperdiçando o seu poder emocional. É um momento maravilhoso agora de você assimilar com esta lua minguante, segunda, terça e quarta. Ah, já estou vendo o vídeo depois, não tem problema. Veja o que você recebeu de informações e que tipo de sentimentos foram gerados com essas emoções partilhadas nas suas experiências principais. Se foram coisas complicadas, o momento de assimilar para reformular isso é agora. Se, de repente, foram coisas boas, vamos potencializar isso, porque eu quero isso presente agora na minha vida com esse poder da lua nova saturnina. Vou me compromissar, me disciplinar com as minhas emoções, transmutando esses sentimentos que vão valer a pena ser vividos. Então, tudo isso está lançado para vocês agora, para que exista esse trabalho emocional. Repetindo e finalizando com vocês, um momento de assimilação até quarta-feira, entender como que seus sentimentos são processados nas experiências principais, se eles estão legais ou não, para que você crie com essa força emocional uma energia maravilhosa a partir de quinta-feira. Então, está na mão de vocês. Novamente, vocês representam um signo de água. Não caia nessa energia exagerada de colocar os sentimentos de qualquer forma, agredindo todo mundo ou ficar segurando essa energia que precisa ter um processo ativo. Esses são os cuidados que você precisa ter. Está aí dentro, tem que viver, mas viver de uma forma harmônica, não jogando tudo de qualquer jeito e que todo mundo suporte os meus sentimentos e minhas emoções. Trabalhe isso, mas de uma forma consciente. Dica dada. Agora, nós vamos conversar com o segundo signo de fogo no desenvolvimento da mandala. Vamos conversar com quem? Com os leoninos. Leoninos, vocês também trabalham a energia da motivação, mas é a motivação fixa. É a motivação assimiladora. Agora, você entende por que todo mundo fala, ah, você volta muito a energia para si mesmo. Às vezes, até de uma forma silenciosa, você não transparece isso, mas conforme você vai assimilando as experiências, você vai gerando uma energia motivadora. Agora, outra dica. Ou desmotivadora dentro de você. Então, é o momento que eu recomendaria para todos vocês, leoninos, para um aproveitamento bacana em relação a essa lua nova. Procura observar se quando você vive as suas experiências principais, são geradas motivações, prazer, alegria, energia legal mesmo, que te coloca para cima um alto astral, ou você está permitindo abrir a sua guarda para energias que vêm te colocar no baixo astral. Aí vem aquela coisa de leão que entra em joguinhos, entra em teimosias também, etc. Aí você puxa demais a energia para você e corta qualquer enlace em relação aos outros. Porque você está fixando isso, entender o fogo fixo. Então, é a motivação que firma valores. E a desmotivação que firma também. Então, é o momento de você observar onde existe a autovalorização. Onde essa parte da motivação de viver as experiências, aí sim, vocês se entregam por inteiro. Já para aquilo que você percebe, que você não consegue se entregar por inteiro, que de repente você fala, pô cara, por mais que eu faça a cara de paisagem, vira e mexe, isso está me desmotivando. Então, você tem que trabalhar isso nessa semana. Não adianta você levar energias desmotivadoras mal resolvidas e fixadas dentro de você. Lembra? A motivação que assimile e fixa no seu ser. Com isso, o que você faz? Você trabalha isso para quando chegar a lua nova a partir da quinta-feira, você esteja com isso bem resolvido. Então, é motivação, desmotivação, que fixa no seu ser. É o momento de você virar amestade, um momento muito difícil. Cara, não tem problema, é o momento, a hora de você falar, eu mudo isso. Eu não vou arrumar nada, ficando desmotivado ou triste, ou ficar imerso na dificuldade ou no desafio. Vou viver o desafio, mas com a certeza e a firmeza motivacional de que eu vou vencer, que é a sua conquista e o que você pode criar a partir dessa lua nova. Vai perder essa oportunidade? Espero que não. Agora nós vamos falar do sexto signo do zodíaco. Nós vamos conversar com os virginianos. Virginianos, vocês são signos de terra. E como eu falei, signos de terra representam diretamente a força da realização, mas é a realização adaptável, mutável. Por isso que vocês têm fama de organizadores, porque vocês colocam a mão na massa para tentar deixar melhor aquilo que você observou que não está bacana. Mas agora pegue essa energia. Se você pensa nas suas forças pessoais, ligado diretamente às experiências que são importantes para você, você sabe ser adaptável no sentido das realizações que você busca, para que isso se torne melhor e mais bacana, onde você aponta onde não está legal. E como eu disse, arregaça as mangas. Então vamos propiciar a possibilidade de fazer com que isso fique melhor ainda? Ou você, olha como tudo isso casa agora com as palavras-chave que os astrólogos normalmente utilizam. Você é aquela força da terra adaptável que vê onde está o problema e fica ali criticando, colocando o dedo na ferida. Então você vai, fala isso, não está legal, não quero isso, olha aquilo e tal, vai ficar criticando todo mundo, fica com um temperamento melancólico que polui você mesmo e também polui os outros. Então aproveita esse momento maravilhoso da semana e potencializa essa energia virginiana da terra adaptável, a realização adaptável, aquela que se adapta à necessidade, aquela que auxilia como crítica construtiva, aquela que demonstra e auxilia onde está o erro, e não aquela crítica pesada e complicada que mais deixa a situação imersa no desafio do que apontando soluções. Então procure trabalhar isso, lembre-se que vocês estão com Lilith, e Lilith é esse ponto de sublimação. Se você perceber que você está mais na crítica, não vou, não quero, olha como isso é ruim, você está se poluindo e não vai ter lua nova que resolva, você vai levar essa poluição para a lua nova. É a Lilith rindo de você, mal resolvida. Já se você está trabalhando e sublimando a Lilith, você consegue trabalhar as suas realizações adaptáveis, entrando na experiência, trocando essa energia diretamente com todo mundo que está envolvido, e você mais do que ninguém tem a possibilidade de ver onde necessita o aperfeiçoamento aperfeiçoamento para que a realização aconteça. Então vença, sublime essa Lilith. Você tem essa possibilidade. Agora nós vamos conversar com quem? Nós vamos conversar com o sétimo signo do Zodíaco, nós vamos conversar com os Librianos. Librianos, vocês representam um signo de ar cardinal, então é a interação ativa. Por isso que normalmente as pessoas que têm Libra muito forte no mapa, gostam de interagir com os outros, gostam de tomar a iniciativa de estar junto, de viver uma energia mais social, interagindo, trocando ideias, isso é da natureza do seu ser. Então é um momento fantástico para que vocês aproveitem esse poder da lua nova, que vocês utilizem, olha as duas palavras, a interação ativa, de você realmente demonstrar aonde você considera que precisa interagir mais, onde você precisa se abrir mais, aonde você precisa, de repente, demonstrar de uma forma bem clara que você está predisposto à troca vibracional, que pode, não estou falando necessariamente de relacionamentos afetivos, que de repente pessoas e situações que são importantes têm que partir de você esse ponto de vamos trocar uma ideia, vamos interagir, você é a energia ativa. Então você tem que demonstrar para estas pessoas e situações que você está aberto para trocar ideias, para interagir, para trabalhar essa energia mental, para trabalhar principalmente as afinidades, ou que cada um descubra na polaridade como um pode colaborar com o outro. Olha que maravilhoso, isso é da natureza de vocês, mas existem alguns pontos aí que devem ser trabalhados, como vocês bem sabem, vocês estão com a cauda do dragão aí, que é um ponto cármico. Você não terá esse poder de troca de energia com pessoas e situações que são importantes para ti logo agora no início do ano se você ficar com aprisionamentos antigos. O que seriam aprisionamentos antigos? De repente você traz alguma auto-sabotagem interior de experiências que você já viveu, que você chega e você projeta nessa troca ou nesta iniciativa de interação direta com quem interessa. Então é o momento de você analisar todos esses pontos, deixar bem acertadinho como você quer impactar as pessoas e situações que são importantes para você, com novas interações novamente, interações ativas e de iniciativa, mas corrigindo esses pontos anteriores. O regente de vocês está em um signo que pede para você se aventurar, enxergar mais longe, pesquisar através da sua própria energia pessoal se isso pode abrir novas fronteiras em relação ao seu ser. Estou falando no sentido energético da troca. Então chegou o momento de vocês colocarem a energia de vocês em toda e qualquer interação que você percebe que é interessante e você tem que dar o primeiro passo. Onde você pode errar com alguns pontos? De repente, é aquela coisa que você já deve ter ouvido falar, falam que Libra é indeciso. Não é que ele é indeciso. Ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Porque ele tem a capacidade, por isso que ele é a balança, de enxergar todos os pontos da situação. E como não quer magoar ninguém, acaba de repente segurando. É o momento de sair de cima do muro. Por mais que você enxergue. E às vezes, se é de coração e é verdadeiro, e você busca este ponto no sentido da harmonização, da troca ou da interação, vale a pena de repente falar algumas verdades, colocar alguns pontos? Se é que você enxerga e o outro lado não está enxergando. Então você tem que tomar cuidado se você segura demais isso. Ou se você está se relacionando com muitas possibilidades e na verdade nenhuma. Isso também não é legal, como você nem sabe. Então está na mão de vocês para ter uma interação ativa, consciente, ano de Saturno, disciplinada, responsável, mas que será no sentido de demonstrar que você está extremamente pronto para contribuir ou trocar vibracionalmente energia com quem quer que esteja associado ao que é prioridade para vocês. Agora vamos conversar com quem? Vamos conversar com o oitavo signo do Zodíaco, os escorpianinos. Escorpianinos, vocês representam a água fixa. O que seria isso? A água, como eu já falei hoje aqui, representam as emoções, representam os sentimentos e a energia fixa é como você assimila com a sua energia pessoal tudo o que você aprende emocionalmente nas experiências. Aí forma o tipo de sentimento que permeia o seu ser de uma forma integral. Então, seja na fluência ou no desafio, como estou falando para todos, em relação a tudo que você já viveu, aprendeu, de repente desde 2020 vai saber, de repente existem algumas experiências ainda associadas, ou no último mês, na virada do ano, novos caminhos apareceram, que podem ter sido fluentes ou não, como que você está assimilando isso dentro de você? Este é o grande segredo. Os escorpianinos têm uma intensidade emocional maravilhosa, mas por quê? Porque ele assimila, ele enxerga a experiência, mas ele tem que saber utilizar essa intensidade emocional de uma forma legal. Se ele ficou assimilando coisas complicadas, aí vem aquela fama de ser vingativo, cruel. Cara, isso é a fama de quem conhece pouco astrologia. Porque às vezes eu percebo as pessoas, eu não gosto desse signo, porque está julgando todas as pessoas de um signo por causa daquele, ou de um ou duas experiências que teve com pessoas daquele signo. Não é assim. As pessoas são diferentes. Então, vocês escorpianinos definem a intensidade das suas emoções de acordo com o que você assimila e segura dentro de você. Então, se você começar, vamos dizer essa palavra, peneirar um pouquinho mais o joio do trigo emocional, para que você tenha a possibilidade de firmar dentro de você bons sentimentos e não cultuar sentimentos pesados, sentimentos densos, você terá uma possibilidade, com essa lua nova que está chegando, de projetar a sua força pessoal de uma forma linda e maravilhosa. Talvez o mais intenso de todo o zodíaco, mas bem resolvido. Mas como isso é muito difícil, essa totalidade, às vezes a gente traz umas mágoas, umas coisas que ficam, e o escorpianino guarda isso de uma forma muito forte. Então, se você perceber que isso está muito forte dentro de você, é o momento de sublimar isso. É o momento de você tirar esse tipo de energia, porque um dos seus regentes, que representa a energia de Plutão, está fechando o ciclo em um signo de terra. E vai entrar em um signo de ar, onde você vai acabar interagindo tudo isso que está dentro de você. E se for coisa boa, a sua intensidade, a sua alegria, contagia todo mundo. Mas se forem coisas complicadas, também vão contagiar todo mundo. E não será legal. Então essa é a dica que eu dou para vocês, terem um aproveitamento muito bacana dessa primeira lua nova de 2024. Agora nós vamos conversar com quem? Nós vamos conversar com o nono signo do Zodíaco. Estamos falando dos Sagitarianos. Sagitarianos, vocês representam o signo de fogo. Agora a gente fecha a tríade de fogo com vocês. Vai ter o fechamento agora com todos os elementos. Vocês representam a força da motivação, mas mutável, adaptável. Por isso que dizem que todo chastariano traz um pouquinho de filosofia dentro de si mesmo. Um filósofo, uma filósofa. Por quê? Porque é a energia da motivação adaptável. Conversando, aprendendo, ensinando, trocando ideias que eu crio. Essa possibilidade de gerar as motivações em mim. Aí que vem essa coisa da aventura, da conquista, que isso pode ser só com a mente, não precisa ser necessariamente físico. Agora com isso que eu estou conversando, sendo que vocês representam a motivação adaptável. Quando vocês vivem as suas experiências principais, agora no comecinho de 2024, se você percebe que de repente um ensinamento, algo que é importante, você sabe trabalhar essa energia do Saturno, que tudo tem o seu tempo certo, e você se adapta para que o tempo certo daquela informação, daquela motivação que é importante para te mandar uma força, um feedback para você agir com a sua energia pessoal. Olha que interessante. Então é a motivação adaptável no sentido de você saber se adaptar à realidade do mundo exterior. Por isso que eu citei, inclusive, a filosofia. Porque a filosofia é você conversa, você troca ideias com pessoas que estão com afinidades, com o conhecimento e com a energia que você vibra. Só que você fala, mas você ouve também. Então muita atenção nisso que eu vou falar agora como uma dica onde vocês têm que tomar cuidado. Não exagere no sentido de de repente só colocar a sua visão, aí você fica o termo, sendo que vocês têm a parte do cavalo, você fica como se fosse um cabresto ali fixado numa ideia, em algo que está te motivando e todo mundo é obrigado a aguentar esse tipo de energia. Pô, às vezes você age assim, expande e se força demais, as pessoas ficam meio assim e você nem percebe. É o momento de observar isso se você está com esse cabresto aí do cavalo. como também, de repente, não se abrir com essa energia adaptável para as coisas que te motivam. Tipo, se está motivado para viver uma experiência tal, etc., escuta um pouquinho o outro. Abre a sua energia para que o outro demonstre para você o que ele pensa dessa sua energia motivadora que está focado também nessas pessoas e nessas situações. Então esses são pontos que vocês precisariam observar, lembrando que vocês estão com o Mercúrio e com o Vênus aí. O Vênus é você agir com mais gentileza desinteressada, a gentileza real, verdadeira, de viver a troca, de conversar com esta força mercuriana também que está passando exatamente pelos locais onde fez a retrogradação. Vocês foram impactados por isso. Então revise todos esses pontos, aí essa motivação adaptável ela vai ser totalmente adaptada na brincadeira, acho que deu para entender, em relação ao que é importante. Porque se você não trabalhar esses pontos, se eles estiverem presentes, seja qual for a experiência que você estiver vivendo, você acaba se tornando inadequado naquela experiência que é importante. Fica a dica aí. Agora, fechando a tríade dos elementos, nós vamos conversar sobre o último signo de Terra. Quem é? Estamos falando dos capricornianos. Capricornianos, vocês estão com uma energia incrível aí. Sol e Lua a partir da quinta-feira, forte, firme, se encontrando, o poder da Lua nova. Vocês representam um signo de Terra, de realização, onde você tem foco, objetivo, propósito, disciplina. Raramente, quando um capricorniano realmente busca algo que está vivo e presente dentro deles, dificilmente ele deixa de criar os caminhos para ele chegar naquilo que é importante. Aí tem muita gente que fala assim, ah, capricorniano é chato, ele é muito isso e aquilo. Na verdade, é que as pessoas não entendem que você está focado naquilo que realmente te importa. que você não está predisposto a perder energia com aquilo que é secundário em relação a vocês. Então vocês representam a Terra, que é a realização, ativa, com iniciativa, para se lançar naquilo que importa em relação à sua conquista. Então é um momento maravilhoso de você pensar, de você refletir em relação às suas experiências, principalmente com esse poder da Lua nova, que chega quinta-feira, a maioria já fez aniversário ou vai fazer logo, logo. É o momento de vocês realmente meditarem em relação às suas experiências principais se esta Terra onde você está jogando esse poder que você quer, a realização, que as coisas fluam, se as suas iniciativas, elas estão condizentes com aquilo que você está buscando. Tipo assim, eu estou jogando a minha energia e estou percebendo realizações, mas vou com paciência, sei que é um tijolinho por tijolinho para que o objetivo, que é a parede final, aconteça. Se está fluindo assim, maravilhoso. Mas se vocês perceberem ainda no simbolismo, que você está jogando a sua energia naquilo que é importante, você coloca cinco tijolos hoje, amanhã você tem que tirar quatro. Aí você coloca três, aí depois você tem que tirar cinco. E você percebe que a parede não cresce, tem alguma coisa errada. Então aprenda a focar a sua energia de realização, aí que vem a força da realização com a iniciativa, de uma forma que você perceba que os resultados realmente estão surgindo. Aí você está em relação aos seus propósitos. Mas cuidado para não trabalhar o sentido de ser interesseiro. Tipo assim, eu chego ali porque estou precisando disso e daquilo. nunca utilize as pessoas e as situações diretamente dessa forma. Tipo assim, só dou tapinha nas costas em quem me interessa. Não estou generalizando. Pegue esse exemplo simbólico que eu dei e procure observar se está muito assim. Isso não é legal. Tem que aprender a afrouxar um pouquinho, primeiro analisar os resultados da parede, senão vou ver se eu consigo dez pessoas para criar essa parede rapidinho. Aí você está trabalhando a sua energia muito focada naquilo que você quer, mas de uma forma desfocada. Acredito que deu para entender. Porque você está manipulando situações. Então tenha cuidado com isso. E uma última possibilidade, sendo que Plutão está fechando o ciclo aí, é você se questionar se você reciclou tudo. Se teve aprendizados, principalmente desde 2020, que teve a grande conjunção em cima da sua força pessoal, se você realmente se desapegou, transformou, reciclou e regenerou tudo o que realmente precisava disso na sua vida. Ou se você continua com coisas desgastadas. São estas coisas e assuntos desgastados que vão minar a sua energia de intento em 2024. Meditem sobre isso. Agora nós vamos conversar com a energia do décimo primeiro signo. Estamos falando dos aquarianos. Aquarianos, vocês representam o ar fixo. O que é o ar fixo? O ar é a força mental, é a interação. E fixo é aquilo que você assimila e guarda dentro de você. Então pergunto para todos vocês, aquarianos, todas as suas interações, todas as suas trocas, todo o conhecimento que você gosta de adquirir. Você está envolvido diretamente com pessoas e situações que trazem esses atributos para você? Você está assimilando o conhecimento legal? Você está afirmando coisas boas? Ou você está se lançando nas suas experiências principais sem ter essas interações bem resolvidas? Quer ver um exemplo? Vou tentar colocar de uma forma bem prática. De repente você está com um grupo de amigos ali que de repente estão falando de coisas que não tem nada a ver contigo, mas como você gosta deles, você fica ali perdendo a sua energia. E quando você percebe, você tem que utilizar esse conhecimento que é necessário você assimilar. Você fala, pô, mas eu fiquei perdendo tempo com aquela rodinha que não tem nada a ver. Agora está sendo cobrado isso de mim. Então é o momento de você, claro, não estou falando que você não deva conversar sobre assuntos diversos e etc. com os outros. Claro que sim, se divertir. O que eu estou falando é o seguinte, você tem que ter um foco da assimilação do conhecimento que você precisa em relação aos seus objetivos principais em relação ao ano. Um exemplo, você está com desafios nos relacionamentos. Então deixa eu adquirir e assimilar todo o conhecimento em relação ao que eu preciso para administrar a pacificação desse relacionamento ou realmente deixá-lo de lado. E quando eu digo deixar de lado, é deixar mesmo, não é deixar mais ou menos. Isso é só um exemplo. Você pode pensar nisso que eu falei em relação ao trabalho. Então, novamente, assimilar o conhecimento através de interações sadias para que você esteja forte com essa energia do ar, que é uma força mais mental, natural dos aquarianos, para que você saiba utilizar isso em prol dos seus objetivos e metas. Seria mais ou menos assim, vamos lá. Você pega um jovem que está ali fazendo um vestibular para passar em uma faculdade. Cara, você sabe que ele ralou ali, se preparou, adquiriu, firmou o conhecimento dele, ele vai ali, ele passou. Se ele ficou perdendo tempo com baladinhas, tal, foi para lá e para cá, festa aqui, festa ali, chegou o dia do vestibular. E agora? Eu não tenho conhecimento, não vai dar certo. Neste simbolismo, pense assim na sua vida e principalmente em 2024. Se você está realmente firmando e assimilando os seus conhecimentos, que realmente você precisa para seguir adiante com interações que estão agregando valores, ou se você está perdendo com coisas frívolas. É aí que está um dos problemas. Aí você acaba se tornando aquele que é estranho no meio daqueles que não tem nada a ver. As pessoas não te entendem. Aí que vem essa coisa da rebeldia, da excentricidade, que marca a energia coreana. Porque você está perdendo tempo com gente que não te compreende. Acho que ficou bem clara a dica, né? Basta vocês pensarem na vida de vocês e nas suas prioridades. Agora o último signo do Zodíaco, como eu já venho brincando aqui, há um bom tempo eles já estão até acostumados, né? Nós vamos conversar com quem? Nós vamos conversar com os piscianos. Piscianos, vocês representam a água, os sentimentos, as emoções adaptáveis. A água adaptável, como eu disse, que é amutável, representa aquela que muda de acordo com a necessidade, mas muda para o bem. Muda sem perder o foco. Sabe aquela coisa que todo mundo fica falando? Agora você vai entender legal. Ah, que pisciano é viajandão. Ah, que perde o foco. Quando viu, nem viu, nem percebeu, nem sabe. É porque vocês se adaptam erroneamente em relação à experiência. De repente você nem percebe como seria a adaptação correta, aí você vai com o coração ali, se adapta do jeito que você acha que deve ser, e de repente você não se adapta bem. Aí as pessoas falam, olha como está viajando aí. Viajando no sentido de não estar adaptado com a experiência. Então, o que eu recomendaria para vocês como força emocional, água adaptável? Você tem que aprender a projetar a sua energia emocional nas experiências, procurando compreender o que verdadeiramente ela é. Este é o ponto inicial. Não adianta você querer se adaptar a algo que você nem sabe o que é. É aí que vem a fama de viajandão. Acredito que muitos estão entendendo. Então vocês têm que projetar a energia emocional de vocês, no sentido de você, pô, compreendi, assimilei, agora eu me adapto. Ah, aqui eu não posso ser assim. O ideal seria ser assim. Mas sem nunca perder a sua identidade. Então vocês têm um poder de adaptabilidade e assimilação das experiências fantástico. Então é isso que você tem que explorar. Agora em 2024 e principalmente nessa semana com o poder da Lua Nova. Lembrando que vocês estão com o Júpiter aí, estão com o Netuno aí. Então é um momento maravilhoso de vocês pegarem toda essa energia do idealismo e do acreditar e vocês colocarem isso tipo, deixa eu ver, essa experiência é importante, então deixa eu entendê-la. Seria como se seus olhos emocionais fossem os melhores do Zodíaco para entender a experiência. É isso que vocês são. Só que muitas vezes você, em vez de compreender o que é a experiência, analisando ela primeiro, e aí você joga as suas emoções e os seus sentimentos projetados ali, muitas vezes você projeta o que você gostaria que fosse e não o que verdadeiramente é. Aí complica. Aí você é o viaja não, você é aquele que nem entendeu direito, você é aquele que está desfocado. Então é isso que eu recomendo para vocês agora, nessa semana de Lua Nova. A experiência é importante? Então vamos lá. Olhos emocionais. Deixa eu entender certinho o que ela é. Aí sem escapismos, fugas, tentando colocar o que eu quero, eu jogo isso de uma forma consciente e vocês vão perceber que os resultados vão aparecer. E aí vai acabar essa faminha de que pisciano é viajandão, não percebeu onde está. Não. Você simplesmente vai demonstrar um poder de adaptabilidade emocional que nenhum outro signo do Zodíaco possui. Olha que bacana. Então é isso, gente. Estas são as forças da energia, desse poder de criação em 2024, com essa primeira Lua Nova do ano, para todos os signos. Não adianta você pensar em criar se você não tem a possibilidade de projetar verdadeiramente quem você é na experiência. Você só cria se você sabe quem você é. Sabendo quem você é, aí novas possibilidades de eu, que na verdade é esse mesmo, porém renovado, surgem e aí a criação se torna uma extensão do seu próprio ser. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto